O CTC da Comigo, ele passa o ano inteiro fazendo pesquisas em diversas áreas e promoveu um dia de campo destinado à pecuária. É o segundo ano em que a Comigo realiza esse evento para compartilhar conhecimento e inovação na área e com palestrantes que chegam em vários setores para apresentar manejo, tecnologia, capacidade de unidades por área e assim melhorar a condição para o produtor rural pecuarista. A seca apresenta desafios significativos para a pastagem e a engorda do gado. Durante o período crítico, a qualidade e a quantidade das pastagens diminuem, afetando a disponibilidade de nutrientes para os animais. Para compensar as perdas, é essencial adotar algumas estratégias adequadas. O desafio é fazer com que o gado ganhe peso, mesmo nessa época. A fase de recria na pecuária de corte é uma fase que, em geral, o pecuarista investe muito pouco. E é uma fase que acaba deixando muito pouco dinheiro para o pecuarista. E o objetivo nosso é trazer informação para os pecuaristas, repensar o que eles estão fazendo. Então, é tratar melhor dos animais, da forma mais correta, para que ele possa ganhar mais peso e, consequentemente, ser abatido mais depressa. Porque, senão, a gente acaba batendo animais mais velhos, mais leves. Então, mostrar para o pecuarista as diferentes ferramentas que ele pode usar na fazenda dele. E a presença de plantas daninhas em pastagens também pode causar prejuízos para os pecuaristas. Elas competem por recursos com a forrageira, por água, luz solar e nutrientes do solo e espaço. Podem impactar na qualidade do capim e, consequentemente, afetar a alimentação dos animais. Trazemos aqui um pouco do nosso trabalho, realizar os nossos pesquisadores, tanto na parte de nutrição animal, pastagem, manejo, etc. E como manejar corretamente, nutrir bem os animais, principalmente no período seco agora que nós estamos enfrentando. Comigo trabalha no sentido de orientar o cooperado, trazer inovações para os nossos técnicos, para estar sendo repassado para os cooperados. Isso é uma melhoria que a gente traz para o cooperado ter menos sofrimento lá na base, lá na sua produção. Quando dominam a pastagem, as plantas daninhas tendem a ter menor valor nutritivo e menor palatabilidade em comparação com as gramíneas forrageiras. Isso significa que os animais podem consumir menos forragem ou selecionar apenas as partes menos nutritivas, o que afeta diretamente na produtividade animal. Muitas delas têm um perfil nutricional inferior em comparação com as gramíneas desejáveis. Também podem conter níveis elevados de fibras indigestíveis, baixos teores de proteínas e minerais essenciais, ou até mesmo substâncias tóxicas. Isso pode levar a deficiências nutricionais nos animais e impactar negativamente seu desempenho, crescimento e reprodução. Além disso, oferecem riscos de intoxicação, impactando na saúde animal, problemas que aumentam os custos de produção. O manejo correto vai permitir o controle das plantas daninhas nas pastagens. As pesquisas apontam que no Cerrado existem aproximadamente 300 espécies de invasoras. Por isso, é necessário adotar algumas medidas preventivas no campo para reduzir a proliferação. Limpar cuidadosamente máquinas e implementos agrícolas. É muito importante utilizar apenas sementes certificadas, pois elas garantem que não vai ter a contaminação da área com sementes de plantas daninhas. Impedir que os animais se locomovam entre áreas infestadas e as livres de plantas daninhas. Manter as bordas dos canais de irrigação sempre limpas. Realizar as práticas de manejo nos talhões mais infestados, por último. Fazer o controle de áreas vizinhas sem cultura, como estradas e cercas. Tem já alguns anos, trabalho com pecuária de costas na região de Turvânia. Bem importante, bem proveitosa a palestra dele. O Dia de Campo também apresentou o sistema de integração lavoura-pecuária, como medida para a escassez de pastagem, durante o período de seca. Uma tecnologia que pode ajudar a suprir a demanda por pasto. Ela é viável tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista produtivo. Ela traz inúmeros benefícios para todos os sistemas produtivos, seja para a pecuária ou para a agricultura. Ela pode constituir uma excelente ferramenta para reduzir a escassez de passagem no período seco e também a oportunidade de aumentar o desempenho desses animais no período seco, onde normalmente os animais perdem peso. É mais conhecimento, porque hoje o mercado está muito baixo. O pecuarista hoje está sofrendo muito com a baixa da rouba. Aí está procurando conhecimento para ver se continua no mercado. É preciso fazer um planejamento forrageiro para enfrentar os problemas que surgem devido à seca, garantindo uma reserva de comida para o gado. E dependendo da quantidade de pasto que é reservado durante esse período e a quantidade de animais também, a capacidade que essa pastagem, na verdade, suporta durante esse período seco e dependendo se for uma boa oferta de forragem e uma quantidade de animais de maneira adequada que nós podemos utilizar durante esse período, nós podemos utilizar desde um proteinado 0,1% do peso corporal até uma ração.